Boa tarde. O trabalho apresentado chama-se Questionário Digital da Pesquisa com Profissionais de Educação Infantil, PROPED, UERJ, com duas doutorandas e uma professora orientadora. Doutorandas Márcia Gil e Maria Inês e a professora orientadora Vera Maria Ramos Vasconcelos. Estas pesquisas são trabalhadas a partir das políticas públicas de educação infantil na Sérgio de Janeiro, em 2009, 2016. O objetivo das pesquisas é para observar as consequências de mudanças legais e políticas nas propostas das ações pedagógicas do Jardim da Cidade de Prestes e dos PES, professores de educação infantil, profissionais que trabalham na educação infantil da cidade do Rio de Janeiro. Para operacionalizar isso, foi feito o IVR, um questionário digital, para conhecer o perfil de cada profissional desses. Falar no Rio de Janeiro é um pouco complicado falar no Rio de Janeiro, porque os números não enganam. São 1.500 que trabalham na educação infantil, estalhados pela cidade. A testemunha de Gil analisou o perfil da educação infantil, no primeiro concurso em 2010, e utilizou como instrumento um questionário online na plataforma Google Docs. Esse questionário perguntou a idade, algumas perguntas relacionadas à sua formação, às suas inspirações, e essas perguntas, após o questionário feito, foram plantas de dois grupos focados. Os resultados preliminares, de 2003, 325 para escolheram, 97% de mulheres, passaram 35 anos, 80% fizeram curso normal, 50% fizeram gravação de tecnologia, 20% foram agentes, e muitas já tinham trabalhado na educação infantil. O meu trabalho foi feito no follow-up da bênção do mestrado, com os 44 agentes auxiliares de creche, 25% responderam o questionário enviado, nesses 25% responderam, ainda há uma pessoa pequena muito marcante, uma faixa tarde de 32 a 42 anos, 35% terminaram o curso de pedagogia após a prova infantil, que é um programa de formação inicial de professores em exercício de educação infantil, um programa a nível nacional. 96% afirmaram que esse grupo profetivo ajudou a nessa sua formação, 28% registraram que estão insatisfeitos com a sua prática. E por quê? Porque existe um grande número de alunos em sala de aula, e existe ainda uma não formação em serviço. Como conclusões, nós apontamos que a escolha na preliminar com o coldox, como em vídeo questionário, foi muito interessante, mas nós estamos agora, na visão perspectiva, de fazer a utilização de um novo software chamado MXKDA12, que não pode utilizar para trabalhar com essas novas pesquisas. de um novo software chamado MXKDA12, que não pode utilizar para trabalhar com essas novas pesquisas.